Brasil, 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 vamos cantar, vamos lá! Ao, oi! Ao, oi! Ao, oi! Ao, oi! Ao, oi! Eu amo meu abraço, meu pulmão, meu pulmão, meu pulmão de coração, a minha plateia linda. Porque você é que se cura meu sucesso Cantando a Deus, eu peço que mantenha sua vida Com muito amor, estou aqui, mais um amigo Revejando a voz de Deus capaz de dar glória Felicidade para os alunos e os certos Para sentir ele é doar minha vitória A luz agora vai te ver se fala Eu não quero nem saber qual o risco que vai dar O meu sucesso é melhor, é sua morte O março do dia da sorte não adianta Quai, seu app de vídeos curtos